O que é que achas que é isto? O meu bebê! O bombo comeu o meu bebê! Oh-oh! Uau! Espera! Toma lá! Uau! Espera aí! O quê? Eu vou à pesca! Está a picar! Está na hora de puxar! Quero que os dois se abracem agora! Eu quero um abraço a sério! Ou seja, nove segundos completos de abracinho! Mantenham-se juntos! Eu estou a tentar! Ha-ha! Onde é que pensas que vais, Rev? O jogo ainda agora começou! Tchau! Tchau!